O sindicato dos trabalhadores da construção civil deve entrar com uma ação na justiça para pedir o bloqueio de bens e créditos de uma empreiteira de Londrina. O proprietário fugiu sem pagar os salários dos funcionários. 30 trabalhadores da construção civil estão sem receber os salários de dezembro, janeiro e o 13º. Também estão em faltas verbas recisórias e vale-compras. O fundo de garantia não é depositado desde junho do ano passado. Eles são funcionários da ACS. O dono da empreiteira, que presta serviços para sete construtoras de Londrina, fugiu sem quitar as dívidas. Deixou até mesmo o próprio irmão, que trabalha como mestre de obras, sem receber. Até agora não entrou em contato comigo. Não consegui falar com ele e nem ele retornou. O advogado da ACS alega que a empreiteira também deixou de receber dinheiro de algumas construtoras e acabou enrolada em dívidas. Não teria mais condições de trabalhar aqui em Londrina por umas crises econômicas que ele vem passando. Ele está fora da cidade realmente, está trabalhando justamente para retornar para Londrina o mais breve possível, para diminuir todo esse prejuízo aí também. O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil entrou em contato com as construtoras que terceirizaram os serviços da ACS. Uma delas já apresentou proposta de pagar diretamente pela mão de obra que utilizou. Os funcionários têm esperança nos acordos. Embaixo de sol quente, direto, todo mundo trabalhou certinho, cumprindo com os horários certinho com eles e eles não estão cumprindo com a gente. Das sete construtoras que contrataram os serviços da ACS, três estão negociando o pagamento direto aos trabalhadores terceirizados. Uma aguarda a decisão judicial e o sindicato tenta um acordo com as outras três. Propostas podem ser aceitas até sexta-feira. Depois, o caso vai para a Justiça. Nós vamos também com uma medida cautelar, que o sindicato entra no nome dos trabalhadores para bloquear qualquer crédito que possa ter em construtoras, mesmo que essa obra já tenha acabado e foi em períodos anteriores. Obrigado.